O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, defendeu o uso dos veículos ecológicos e se mostrou convencido de que em breve os carros híbridos, elétricos e de biocombustível estarão pelas estradas de todos os países. O ator austríaco fez essas declarações no Salão Internacional do Automóvel, em Genebra, na Suíça, que pretende situar esta tecnologia como um elemento fundamental para combater o aquecimento do planeta. Arnold Schwarzenegger lembrou que em 2003 haviam apenas dois modelos deste tipo e agora, nove anos depois, existem 54 carros e uma centena de outros veículos, como bicicletas e motos. Os carros ecológicos já são competitivos e evoluíram em aspectos como velocidade e potência. Antigamente, os veículos verdes eram feios, mas agora estão mais atrativos, como destacou Schwarzenegger. No entanto, o ator reconheceu que a transformação não será de um dia para o outro e ainda tem um longo caminho pela frente.